Neste vídeo eu vou dizer para você qual foi a empresa que mais se valorizou na minha carteira nos últimos dois anos. Olá meus amigos, a Sanepar foi uma empresa que mais se valorizou na minha carteira nos últimos dois anos. Esta valorização foi de mais de 20%. Então veja que uma valorização de 20% para muita gente pode parecer pouco, mas para outros não. Porque o que acontece, quando você compra uma ação, ela oscila, então ela pode subir, ela pode abaixar. E neste caso a Sanepar teve um bom desempenho de 20% desde que eu aportei nela. A Sanepar é uma empresa de saneamento, então ela cuida de águas e esgoto lá no Paraná. Sabemos que a água é essencial para a vida. Ninguém vai sobreviver se não tiver água. 74% do nosso corpo é água, então veja a importância que é a água. Se a água é tão importante, então você precisa saber que tem uma empresa cuidando da água. A água é tratada para chegar até a gente. A gente às vezes despreza o valor da água porque quando a gente vive em uma cidade, basta abrir uma torneira e vai sair uma água limpa para a gente. Muitos países até têm dificuldade com água e eles acham desperdício colocar água tratada para dar descarga. Sim, isso aí acontece muito porque a mesma água que você consome é a água que você usa para lavar o carro, lavar calçada. Rara algumas exceções que utiliza a água da chuva ou um poço artesiano, né? A grande maioria das pessoas, principalmente aqui em São Paulo, utilizam água tratada para lavar calçada e lavar carro. Bom, mas eu estou falando da Sanepar, que é no Paraná. É uma empresa que está muito tempo no mercado, ela tem histórico de lucro, né? É uma empresa lucrativa e também paga dividendos, né? Ela pagou três vezes no ano de 2018 e o último provento foi no valor de 34 centavos. O código da Sanepar, né? Que eu tenho na carteira é SAPR4. Quando eu aportei nessa empresa, eu consegui fazer um preço médio de R$14,00. Consultando agora, né? O preço da ação está em R$16,80, né? Então veja que eu estou com um bom preço médio, né? Se eu vender hoje eu vou ter um lucro, só que eu compro a ação para deixar na minha carteira, porque eu estou no estilo buy hold. Você pode ganhar dinheiro, né? Comprando e vendendo ações. Você pode fazer os day trade, né? Mas você também pode, além de ser day trade, né? Fazer operações diárias, pode também investir para longo prazo. Então o ideal é escolher boas empresas e a Sanepar eu gosto muito dela, porque eu creio que nunca vai ser fechada uma empresa de água, porque necessitamos de água todos os dias. Então, a Sanepar, ela foi fundada em 1963. Veja que antes disso já tínhamos um sistema, né? De água, alguma coisa era feita já. Mas em 1963, então foi criada a Sanepar, que faz lá o tratamento da água para o estado do Paraná. E no ano de 2018, ela registrou um lucro de R$1 bilhão. Então, veja, muito lucrativa, né? Uma empresa que distribui água e também cuida dos esgotos da cidade. O Paraná é um grande estado, né? Curitiba é a capital. Então, veja que realmente está lucrando. É uma empresa muito lucrativa. A Sanepar, ela registrou, então, um lucro líquido de R$229 milhões. Está com um PL de 5%, um dividend yield de 5% e um ROI de 15%. Então, é uma empresa aí para você dar uma olhadinha depois com mais calma. Eu tenho ela na carteira, mas se você não quiser investir em empresa de saneamento do Paraná, tem na sua cidade, né? Onde você mora, deve ter uma empresa que faz esse tratamento. E se tiver ações disponíveis na Bolsa de Valores, talvez seja uma oportunidade para você. Em São Paulo, tem a Sabesp, né? Também é uma empresa no mesmo estilo da Sanepar. Dando uma olhadinha lá no gráfico da Sanepar, eu vi que a ação já chegou a custar R$0,65. Isso aí foi no ano de 2004. Então, imagine quem acreditou nessa empresa e fez o aporte lá em 2004, quando custava R$0,64, né? Hoje, a R$16,80 teve um lucro muito alto. Então, veja que é sempre bom, né? Você investir em ações. No canal aqui, eu sempre passo algumas empresas que eu dou uma olhadinha, alguns números para vocês, né? A intenção aqui é te ajudar a escolher as melhores empresas para montar a sua carteira. Por mais que você não acredite nisso, comece aos poucos, porque vale a pena. Eu aplico na minha vida e, quando dá certo, eu compartilho para você. E se eu aplicar na minha vida e der errado, eu também vou compartilhar para que você aprenda com os meus erros, né? Para que você não cometa os mesmos erros que eu cometo. Então, veja só. Não é difícil investir. Você faz no conforto do celular, no computador, no celular. Então, é muito fácil. E empresa de saneamento, como a Sanepar, é uma empresa que está se destacando, porque eu acredito que uma ação por R$16,80 ainda pode se valorizar muito, né? Se você comparar a outras empresas do mesmo segmento, vai ver que a ação está custando R$30,00, R$40,00. Se você comparar a Sanepar com outras empresas, você vai ver que ela está com preço mais ascensível, né? Comparado a outras de saneamento. Ela tem concorrência no Paraná, Peterson? Não. Não tem outra Sanepar no Paraná. O nome já diz. Sanepar. Par de Paraná. Paraná. Sane. Saneamento. Então, não tem concorrência lá no Paraná. É uma empresa, então, que ela tem um pouco ali de interferência do Estado, do governo. Então, algumas pessoas não gostam de investir nesse tipo de setor, porque acham que pode ter interferência, né? Tivemos lá um caso em que o Estado quis impor uma tarifa para ser cobrado dos usuários. Isso interfere na política da empresa, pode interferir nos lucros e nos ganhos. Por quê? Porque ela precisa repassar para os usuários as tarifas, né? Ela tem o custo de manutenção, ela tem lá a perda de água, porque quando se desloca a água de um lugar para outro, pode ter vazamentos. Algumas coisas interferem nas tarifas. Então, quando ela tem as despesas elevadas e há uma necessidade de aumentar a tarifa, ela precisa. Porque é uma empresa que visa lucro, né? Se ela visa lucro, então é muito bom ela repassar os gastos que ela tem para os usuários, né? Então, ela quer lucrar, isso é normal. Todo mundo que está na Bolsa de Valores está para lucrar, porque ninguém pode trabalhar no prejuízo. E nós, como investidores de ações da Sanepar ou qualquer outra, a gente quer que a empresa tenha lucros. Veja que ela já registrou lucro de um bilhão. Todavia, a gente quer que permaneça e aumente ainda mais os lucros, porque isso aí retorna para a gente, né? Você sabe que você, como acionista, tem direito de receber os lucros que é distribuído para todos os acionistas. Então, queremos que ela seja lucrativa, distribua dividendos para a gente, né? E que não tenha interferência do governo. Eu não me preocupo com isso, porque eu acredito que ela tenha a política de lucro, sim. A estratégia é ter lucro. Então, o governo pode querer interferir, mas em algum momento ele vai ter que ceder e a tarifa vai aumentar. O consumidor, infelizmente, precisa da água, vai pagar, né? Então, a água é um bem essencial, né? Todo mundo tem direito a ter água. Todavia, não pode ser de graça, porque não dá para manter um sistema gratuito. Precisa pagar por isso. Bom, a Sanepar é uma ação, então, que mais se valorizou na minha carteira. Eu posso comentar outras aí no decorrer da semana. Toda semana está tendo vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários se você quer que eu comente alguma empresa aí do segmento de energia, de banco. Ou que você tenha alguma dúvida, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um joinha. Compartilhe aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp, nos Facebooks e em redes sociais, né? Sou Peterson Siqueira. Vou ficando por aqui, mas eu vou rodar aí mais um trechinho de um livro que eu vou ler agora para você. Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui eu tenho há muito tempo já. Vamos ver aqui o que nós vamos ler. Se você não gosta de ler, vai ler com o Peterson agora, tá bom? Não fuja, fica aí. Não acabou ainda não. Se você fizer... Estou lendo aqui, tá vendo? Se você fizer o que as massas fazem, você estará na seguinte situação. Ou seja, você trabalha para o seu patrão, você trabalha para o governo e você trabalha para o banco porque você tem um carro financiado. Não faça isso, compre ativos. Não tem nenhum ativo aqui, mas você tem que colocar ativos aqui. Não fique só nas despesas não. Então, aqui é um carro, uma casa. Tá bom, pessoal? Um abraço.